Eu não vou te ligar, não mais, eu não vou correr atrás Eu já confiei demais, nossa amor já era, nossa amor já era Eu não vou te ligar, não mais, eu não vou correr atrás Eu já confiei demais, nossa amor já era, nossa amor já era Sozinha de tudo pra gente se ver, meu mundo girava em torno de você E você só pisando, pisando, você só maltratando, enganando Agora vem com esse papo de saudade, só porque tô cheio de esquema na cidade Eu já te superei, e se você não sabe Eu não vou te ligar, não mais, eu não vou correr atrás Eu já confiei demais, nossa amor já era, nossa amor já era Eu não vou te ligar, não mais, eu não vou correr atrás Eu já confiei demais, nossa amor já era, nossa amor já era O baile seguiu, afilando, se deixou vazio, outra ocupou Amar, amei, voltar, país, pode até rolar, mas não comigo Eu não vou te ligar, não mais, eu não vou correr atrás Eu já confiei demais, nossa amor já era, nossa amor já era Eu não vou te ligar, não mais, eu não vou correr atrás Eu já confiei demais, nossa amor já era, nossa amor já era Sozinha de tudo pra gente se ver Meu mundo girava em torno de você E você só pisando, pisando Você só maltratando, enganando Agora vem com esse papo de saudade Só porque tô cheio de esquema na cidade Eu já te superei, e se você não saber Eu não vou te ligar, não mais, eu não vou correr atrás Eu já confiei demais, nosso amor já era, nossa amor já era Eu não vou te ligar, não mais, eu não vou correr atrás Eu já confiei demais Nossa amor já era, nossa amor já era O baile seguiu afilando Se deixou vazio, outra ocupou Amar, amei, voltar, país Pode até rolar, mas não comigo Eu não vou te ligar, não mais Eu não vou correr atrás Eu já confiei demais Nossa amor já era, nossa amor já era Eu não vou te ligar, não mais Eu não vou correr atrás Eu já confiei demais Nossa amor já era, nossa amor já era DG Bate da estrada